Olá, boa tarde, olá pessoal, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades EBRs Dia 16 de novembro de 2024 15 horas e 20 minutos em Brasília, 25 graus Hoje, amigos, eu estou em Taguatinga, Distrito Federal QNJ 19, aí pra vocês Taguatinga Norte DF QNJ Só pra vocês Curtirem mais um vídeo das Cidades Satélites do Distrito Federal QNJ 15 QNJ É tipo um Um bairro de Taguatinga Aqui em Taguatinga são as quadras E sempre por siglas QND, QNA, QNL E hoje eu estou na QNJ Ao lado das QNLs E próximo à Avenida Hélio Prats A Hélio Prats é que divide Taguatinga e Ceilândia QNLs QNJ QNJ De um lado E QNH Do outro lado da Avenida QNJ e Cia Fica do lado esquerdo Quem sai de Taguatinga pra Ceilândia E as QNH e CNH Fica do lado direito Fica do lado direito Taguatinga Ceilândia Aproveito e já convido A vocês A pegar essa carona Aproveita a carona E já se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações No sábado Tudo fechado Amigo Eu pensei que sábado Funcionasse alguma coisa Mas A Paradão da Silva Tem um inscrito do canal Que já morou aqui Nas QNH Ao lado do setor de oficinas De Taguatinga As CNH Só não lembro o nome Mas Se ele assistir o vídeo Ele vai saber De quem eu tô falando Aproveita Já inscreve-se no canal É de graça Deixa aí seu comentário E de onde você está falando Pra que eu possa mandar Aquele abraço Você é massa Que é caprichado Amigos Eu vou acessar A Avenida Hélio Prates Sentido Taguatinga Centro Pela Avenida Comercial Avenida Hélio Prates Avenida Hélio Prates É onde tem a feira Dos goianos Gasolina Gasolina No posto Shell No Cia de Taguatinga Gasolina comum Tá 6,5 O etanol 4,6 E o gás de cozinha 98 reais Tudo parado Até os semáforos Amigos Se você Que curte as cidades Do DF Você que mora Fora do Quadradinho Peça o seu vídeo Aí da sua cidade Acho que até agora Não devo Nem Um pedido O Vicente Me pediu Um Da 200 Ele não pediu Só Só falou Que tinha uma casa Na QN 213 De Samambaia Norte Foi o vídeo Anterior Foi o último vídeo Que eu fiz E ele falou Que também tem uma casa Na 23 Da Ceilândia Norte Não foi um pedido Por isso eu falo Que não estou Devendo Pedido Mas vou fazer Lá Porque eu já Já fui Várias vezes Em Ceilândia Norte Valeu Pavilhão Do Atacadão Feirão Dos Goianos Amigo Aí pra vocês Na Avenida Hélio Prats Que tem uma obra Que já fez Aniversário Várias vezes Vem comigo Vem Comentando Não deixe A mulher Mas o garoto Querendo atravessar A pista Com uma Duas Três Quatro Cinco Faixas Sendo o semáforo O semáforo Aqui a A 20 metros É só esperar A madame Não corra o risco Já chegando A Avenida Comercial De Taguatinga Norte Aí pra vocês Tudo fechado Garoto Sabadão Desse 15 horas E 30 minutos Fechado Mas é isso aí Vem comigo Vem curtindo Deixando Aquele comentário E vamos conhecendo Mais um pouco Do Distrito Federal Através do canal Oliveira Nas Cidades IBR QND 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 28 Ao lado Da Praça Do Bicalho A famosa Praça Do Bicalho Aí pra vocês Tá Taguatinga A princesinha Do Do Centro-Oeste Vamos passar Aqui Na feira Praça Do Bicalho Aí Eu acho Que não Está Funcionando O que fica aberto No sábado É padaria E farmácia E postos De gasolina Restaurante É alimentação E medicamento E combustível Só isso A galera Pegou O Olha aí Tem a feira Eu falei Que tinha a feira Essa feira É produtos Direto Das chacras Das Aqui Galera É produto Sem agrotóxico Tem a feira 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 Não estou indo na contramão galera É porque a feira aqui Está fechando E eles liberaram Porque quando está funcionando É tudo fechado Aqui é a feira do produtor Se certifique dos dias amigos Que tem a feira E venha fazer suas compras São produtos Diretamente do produtor Aqui não tem agrotóxico Aqui vem do cinturão verde Do Distrito Federal Praça do DI Do DI não DI é lá no centro de Itaguatinga Que é Praça do Bicalho Aí pra vocês Praça do Bicalho está movimentado aqui Porque aqui também galera Aqui tem muitos Muitos bares E restaurantes É um vídeo novo Aí pro canal Quem assiste os vídeos De Oliveira Nas cidades EBR 80% É não inscrito Por isso eu peço Inscreva-se no canal amigo É de graça É de graça E você Me ajuda bastante A trazer mais conteúdos Como esse Na QND 15 Você inscrevendo-se Me deixa mais Motivado Pra fazer mais vídeos Pra vocês Pra vocês Valeu Eu vou dar um cortezinho Aqui amigos Pro vídeo Não ficar muito longo E mais na frente Eu faço outro vídeo Pra vocês Valeu No sábado 15 horas e 35 Na Avenida Comercial Eu deixo aquele abraço Pra todos E fiquem com Deus Valeu Um abraço Fui Não tanto semáforo Não tanto semáforo Não tanto semáforo Não tanto semáforo